Eu falei lá na roça, foi até o sol raiar Casada, mas não cheia, não podia nem andar Estava tão gostoso aquele rebuliço Mas olha que o safodeiro solta E viso enquanto alguém vinha pedindo pra mudar E o safodeiro ria, ria do agradar Diabo da safona tinha qualquer início Mas olha que o safodeiro solta Vai, 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 vai Viva o seu Jô da Maria que eu tô chegando Eu falei lá na roça, foi até o sol raiar A casa tava tão cheia, não podia nem andar Estava tão gostoso aquele rebuliço Mas olha que o safodeiro solta Acaba isso E viso enquanto alguém vinha pedindo pra mudar O safodeiro ria, querendo agradar Diabo da safona tinha qualquer início Mas olha que o safodeiro Só tocava isso Suelho CDs Empurra, empurra, empuxa Bora jogar Suígado Eu espero que não sua aula Eu chego lá É mais um Adiante mais um Suelho CDs Eu fiz uma fogueirinha Esperar meu amor Tomou conta do terreiro O monte acabou É padrugada Já sei com quem eu queria Foi na água da saca Meu amor pra me descer Dia raiou Vou cantar com alegria Quem espera sempre a cansa Vai de joia Dia raiou Rastro na areia Minha sereia São João é o amor Dia raiou Rastro na areia Minha sereia São João é o amor Bora, Rafael Se abertura A música Eu tô chegando A corrida na galinha Vai Suelho CDs Eu fiz uma fogueirinha Esperando meu amor E tomou conta do terreiro O morro se acabou É madrugada Já chegou quem eu queria Foi na água da saca Meu amor pra me descer Dia raiou Vou cantar com alegria Descer Descer pra cansa Meu amor Meu amor pra me descer Vai Dia raiou Rastro na areia Minha sereia São João é o amor Dia raiou Rastro na areia Minha sereia São João é o amor Dia raiou Rastro na areia Minha sereia São João é o amor Dia raiou Rastro na areia Minha sereia São João é o amor Valeu, 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 valeu Obrigado galera da Bahia, vamos se mal Galera de Baixão Meu amigo Raio Sucalo, Borrazão na TV 93 FM Ainda hoje, cadê a galera de Moçã? Eu acho que não Aí não, aí não, aí não Tem que ser rasta pé, tem que ser rasta pé Um, dois, um, dois Um, dois, três e tá calipou Aí não, eu disse olha o fogo Suelho Cedês Na palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogaréu Queima nas contas da palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogaréu Queima nas contas da palha do meu chapéu Queima nas contas da palha do meu chapéu Cadê a ridininha que não precedeu Tá de cabir na boca, de mina do céu E de mocinha, mas a pôde lhe pego tocando E de mocinha, mas a pôde lhe pego tocando E de mocinha, mas a pôde lhe pego tocando E de mocinha, mas a pôde lhe pego tocando Olha o fogo, olha o fogaréu Atrapalhado o meu chapéu, olha o furo E hoje o furo é meu, eu tô na ponta, atrapalhado o meu chapéu Cadê Ritinha que não vou ser céu? Tá de cabra na boca, de beira no céu E de passinho, lasca o foneiro e pego trocando o menino E de passinho, lasca o foneiro e pego trocando o menino Não sou João de Carreirinho, meu amor Olha o furo, olha o furo, cara é o queima Na sua onda, atrapalhado o meu chapéu Olha o furo, olha o furo, é o queima 93 FM, tá viva! O nome dele é Raio, sou o Carlos, não é história O queima do Céu? O queima do Céu? Tira a voz! Suélio Cedês Já chegou com a data da hora, bebeu aqui, pois, pra mestres me dormir Já chegou com a data da hora, bebeu aqui, pois, pra mestres me dormir É sossega coração, esse amor Vai se o dia que ela errou, daí é da madeira pra cá Pega a copinha, coxinha, bota e põe na camarinha Ele vai se acabar E pega a copinha, coxinha, bota e põe na camarinha Ele vai se acabar É esse despedida de mim Suélio Cedês A galera do São Lu Fecha Já chegou com a data da hora Galera da TCEM, paço Bora, se bora, se bora Suélio Cedês Eu sempre tá ao vivo, hein? Eu este ano vou me embora pro sertão Vou dançar pelo Sérgio Esse M tá ao vivo Vem, vem lá, se atirar de grata nele Moçada do terreiro, tira a fonte, se é possível Eu este ano vou me embora pro sertão Vou dançar pelo Sérgio Parlinha com mais mil Vem, vem lá, se atirar de grata nele Moçada do terreiro, tira a fonte, se é possível A menina vai brincar de aneta Com a mão em café, sempre na mesa É a hora de yoga, curte com alegria Quanto, quanto, o pia Deve, chara, com certeza Eu este ano vou me embora pro sertão Vou dançar pelo Sérgio Parlinha com mais mil Vem, vem lá, se atirar de grata nele Moçada do terreiro, moçada do seu menino Pede pra parar Pula, boy, pula, cal, rala, pula Olha o fogo, olha o fogaré Queima na flora, na pala do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogaré Queima na flora, na pala do meu chapéu Agora vamos puxar, vai! Xô, xô, xô Xô, xô Xô, xô Xô, xô Xô, xô 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 É se despedir de mim, é se despedir de mim Assossega o coração, esse amor ela será É se despedir pra cá, aí é tão maneiro pra cá Puxa, puxa, puxa Eu nesse ano vou embora do seu gol, vou dançar pelo seu joão, a minha companhia Puxa, 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 puxa Aonde tem o cu Olha a ria, as tu pariu, vai pro banheiro O rio, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro O rio, o rio, o rio, o bairro, o bairro Seu toso mesmo pra contrário do rio A data com outras águas e desses águas A irem diretinho pro rio a sandaliga Su Detective Su Melivo, Zebes Su個人 na energia e vaca, aale Unidos Escanari, пока não a caixada Dorme alçando chocado, agora a papastrada Chegar em Petrolina, tocando, sai a rodar Senhora, senhora, de esquerda, terra civilizada Senhora, senhora, terra civilizada Fernanda, senhora, de esquerda, terra civilizada O cadiente se apagou O cheiro E a safona não parou E o voo Eu ganhei E a safona não parou E o voo continuou Petrolina, já foi bom Eu vou ficar de um pedacinho Lá pra salgueiro eu vou agora Eu vou tocar mais um piquinho E quando eu era o papá Eu não quero sair mais não Quem gostou do sai a rodada Bate na palma da mão Quem gostou do sai a rodada Bate na palma da mão E quem tem fé em Deus Leva-te a mão e dê um gritar Muito obrigado Petrolina A banda mais elétrica do Brasil Moçará Oscar Oscar Suvélios Cedês Aelson Carla Quando a estrela brilhar na capeleira E o galão pra acordar na beira Pente em mim a canção da goiabeira Pente a lua do mar do prajeira E o coletado Pente a lua do mar do baiano Pente as cores da cauda de um cafão Só se mata o paré que se mata O casal da luz assim grande Atenção moçara Sai do chão Tinha fé no azul Que tá no frio Que o azul é toda alegria O carvalho pode me ser relê O galão de Olinda pra Bahia Tinha fé no azul Que tá no frio Que o azul é toda alegria O carvalho pode me ser relê O galão de Olinda pra Bahia O galão de Olinda pra Bahia Olinda pra Bahia Olha o fogarelo Queimou das portas Bahia do meu chapéu E a deitinha que não desce céu Tá de capir na boca Admirando o céu E de macio a safó dele pegou canta 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 Queimando as montadas Baia no meu chapéu Olha o fogarelo Queimando as montadas Baia no meu chapéu Olha o fogarelo Queimando as montadas Baia no meu chapéu Olha o fogo, olha o fogaréu Simbora, 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 simbora Isso, isso aí, elétrica e bolsa Esse olha o fogaréu Queima das pontas da palha do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogaréu Queima das pontas da palha do meu chapéu Cadê ele tinha que não ver seu céu? Tá de cabe na boca, de mira no céu E de bacinho essa foda ele pegou E de bacinho essa foda ele pegou E de bacinho essa foda ele pegou E na sarocinha a elétrica chegou Olha o fogo, olha o fogaréu Pra vim do fogaréu Queima das pontas da palha do meu chapéu Queima das pontas da palha do meu chapéu Queima das pontas da praia 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 do meu chapéu Aproveita a gente Que o pagode é quente e é bom Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa O Jaquinha vai a boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa O Jaquinha vai a boa, vamos gente aproveitar No resto lendo, tem simbólico E todo mundo aqui simbólico E se o resto lendo E o sapoteiro que não sai do resto lendo Fica aqui em Moçoró, bota vai e vai Vai, vai, vai Aproveita a gente Que o pagode é quente e é bom Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa O Jaquinha vai a boa, vamos gente aproveitar O Jaquinha vai a boa, vamos gente aproveitar No resto lendo, tem simbólico E todo mundo aqui simbólico E esse seu resto lendo E o sapoteiro que não sai do resto lendo A galera de Ipanema Já bebeu e rapariga Aproveita a gente O resto lendo, tem simbólico E o sapoteiro que não sai do resto lendo E o sapoteiro que não sai do resto lendo A torcida do Flamengo Sai do chão, bambu do céu O meu prefetro é Francisco Zé Humor, humor, humor Eu vou tirar o homem embora do sertão Com nossa bênção Eu vou ria com mais de mil Vem velhote, atira de granadeiro A bolsa da no terreiro Tirar voce contigo Eu vou tirar o homem Com nossa bênção Eu vou ria com mais de mil Vem velhote, atira de granadeiro A bolsa da no terreiro Tirar voce contigo A meninada, brincade, anel Mamãe, café Senta na mesa Amor, humor, humor Curti com alegria Quando for no outro dia Tem bolsa da com certeza Eu nesse ano vou ter mal Com nossa bênção Vou ria com mais de mil Atira de granadeiro A bolsa da no terreiro Ô menino quente Eu nesse ano vou me embora pro sertão Vou ria com mais de mil Vem velhote, atira de granadeiro A bolsa da no terreiro Tirar voce contigo Eu nesse ano vou me embora pro sertão Regério civil Vem velhote, atira de granadeiro A bolsa da no terreiro Tirar voce contigo A meninada, brincade, anel Mamãe, café Senta na mesa E a moreninha Curti com alegria Quando for no outro dia Hora de carrega Vem velhote, atira de granadeiro Eu só quero parecer Ou burlar Ou você, eu ass Samantha Se a senhor numeral T報o prefeito E meu senhor Eu vou ser Ah, eu העício Curiu seu senhor Não seja Now Viagem ou Tú resemble de rains 还有 Caipông Vai hun O treinamento O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Andava contra as águas e desse desafio Saia direitinho pro Riastro Tavio Eu ia direitinho pro Riastro Tavio E meia meu cantinho Fazia minhas caçadas, as caçadas de boa Andava na sua caçada, dormia a sua chocada Corta com a passarada Chega em Bonsoró, metente, sai a rodada Riastro Tavio, cala e compara O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Do Rio São Francisco vai bater no meio do mar Riastro Tavio, cala e compara O Rio São Francisco vai bater no meio do mar No rio, se eu fosse escravadeiro, meio do mar Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Lá dava contra essa dança, e nem fiz desafio Saia direitinho pro riacho da rio Eu ia direitinho pro riacho da rio Eu me vejo cantinho, mas eu me esqueço a dança Eu ia escadar no bolo, andar na vantejada Durvia o sol do chucado, acorda com a passarada Chega aí, Moçoró tocando, sai a rodada Se é raio, se não disser da terra civilizada Se é raio, se não disser da terra civilizada Se é raio, se não disser da terra civilizada Puxa! Chama, garoto! A fogueira tá queimando em homenagem da samba E o forró já começou E o forró já começou Como gente, a nossa peste está novos Eu já fico em pé Eu me escaduro, dançam, dançam com raqué E eu com sinha E traz a caixa, samané Eu quero ver, quero ver qual é a tua Traz a caixa, samané Eu quero ver, quero ver qual é a tua A fogueira tá queimando em homenagem A fogueira tá queimando em homenagem da samba E o forró já começou Como gente, a nossa peste está novos Eu me escaduro, dançam com raqué E eu me escaduro, dançam com raqué E eu com sinha E traz a caixa, samané Eu quero ver, quero ver qual é a tua Traz a caixa, samané Eu quero ver, quero qual é a tua Olha pro céu, meu amor Deixa com o Willis, tá lindo Olha pra aquele bafão de cor E lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Deixa com o Willis, tá lindo Olha pra aquele bafão de cor Como o céu vai subindo E foi uma noite igual a essa Tudo me desce o coração O céu estava assim festa Pois era a noite de São João Olha pro céu, meu amor 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 E no terreiro o seu olhar Que incidiu o meu coração E no terreiro aos raízes da ilha Que incidiu o meu coração O coração, o céu estava assim em festa Pois era a noite de São João Havia falões dentro do Arojinho do Salão E no terreiro o seu olhar Que incidiu o meu coração E no terreiro o seu olhar Que incidiu o meu coração Hoje eu sonhei que estava em Moscou Dançando pra rostos Na rua te coça com Deus Eu sonhei que estava em Moscou Dançando pra rostos Na rua te coça com Deus Passei até o freio. Se ele cair não cai Passei até o freio. Se ele vai e não vai Passei até o freio. Se ele cair ou não vai Passei até o freio. Se ele cair ou não cai Vem tá goçado! vanisham dançada agora Na dança no carbo, Vem tá goçado! işte you canta goçada agora! Hoje eu sonhei que estava em um escorro Dançando pra nós, com a boate, com a sapão Hoje eu sonhei que estava em um escorro Dançando pra nós, com a boate, com a cor Fazia até o preto, ele vai e não vai Fazia até o preto, aquele cair e não cai Fazia até o preto, ele vai e não vai Fazia até o preto, aquele cair e não cai E vem carrocha, gosta de dançar agora Na dança, não gosta, não fica coçado Vem carrocha, não gosta, não gosta agora Na dança, não gosta, não gosta, não gosta, não gosta Ei! Ah, ah, ah! É o do Camarocha aí! Olha a noiva! Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pegar na sua mão, não assinando Pra ver como é que anda o calor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pegar na sua mão, não assinando Pra ver como é que anda o calor dessa mulher Em vez de fogo, a gente dói o coração Sobe que nem um balão Faz a gente viajar A noite inteira é noite de São João A noite inteira eu fico louco de tensão Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró É a noite de São João Eu quero ver, pega, pega, é forró É o Rio Grande do Norte Isso aqui é seu elétrico, é o menino É o menino Lembrei do Francisco, estourado Ah, tu ganha pra cima, eu sei Ei Já, já você tem essa Esse é o menino, eu sou junto, né, seu menino É Segui que eu era Um balão dourado O dedoçado do canto, o estrelado do céu Eu vi um pouco, quem canto embalado Com boaginha de um carrocél Eu sou o que eu tinha, a saponha da bomba Batendo forte, parecendo um coração Os menino, tem água poeirada Só do som, mas o ligo, o pé, o é verdadeiro coração E nesse passo eu vou no ar, chapé Até amanhecer, seja lá o que Deus quiser E eu, e eu Pra o meu amor encontrar Entrando Eu vi no seu rosto Me incomodar E quem era São João Com a mocidade Os olhos da fogueira Muitas coisas vão rolar O chão fora, meu ser Isso é ser elétrica Hoje eu tô em Moçoló, menino Eu tô no meu Rio Grande do Norte Vá! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.